Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida, hein? E aí pessoal do canal, tranquilo? Então antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do Apoio, Sevaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade. Valeu! Professor, em relação à alteração da concepção do cosmos, qual o efeito em relação à pessoa humana, que é sempre considerada como um microcosmos, e se essa revolução científica é uma das causas que o Alain Renaud vai descrever no livro dele? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A própria noção de microcosmos, na concepção moderna, nós não somos um microcosmos mais. Porque entre o cosmos e o ser humano existe uma diferença de substância. Nós não temos conexão com o cosmos e, portanto, não temos conexão com o sentido do cosmos. Verna, no universo reduzido a forças materiais, a forças matemáticas, por assim dizer, onde você vai achar um Deus aí no meio? Esse Deus em que os caras acreditam, ele é muito mais miraculoso do que o Deus em que eu acredito. Esse Deus deles faz um treco impossível. Está entendendo? Quer dizer, ele sendo totalmente espiritual, ele atravessa esse mundo puramente material e atinge a alma humana por meios totalmente imateriais. Em que Aristóteles pode nos auxiliar quando ele diz que a alma, de certa forma, é tudo? E houve ânimo. Essa... Espera, faça a pergunta mais perto aqui, para... Em que sentido a filosofia aristotélica ainda poderia restaurar algo que está semelhante entre o macrocosmos e o microcosmos? Quando no de ânimo, Aristóteles vai concluir, no livro terceiro, capítulo 9, que a alma é, de uma certa forma, tudo. A alma, de certa forma, é tudo que ela conhece. Porque a alma, ela consiste basicamente de conhecimento. Como você vira, a física de Aristóteles é a base de toda essa descrição medieval do cosmos. Agora, se você perguntar assim, quanto da física de Aristóteles foi impugnado, cientificamente? Só uma coisa, as órbitas circulares, só isso. Segundo, a física de Aristóteles não é uma física. Só que os caras só descobriram isso em 1970. Fizeram um congresso, a Unesco fez um congresso, Aristóteles disseram... Isso aqui não é uma física, isso aqui é uma metodologia geral da ciência. Então, como é que uma metodologia geral da ciência pode ser impugnada por qualquer descoberta física? Não pode. Está entendendo? Quer dizer, esse impulso de você criar confrontos polêmicos, ele não há nenhum. Isso aí é simples autopropaganda. Se você estuda a vida de Galileu, por exemplo, Galileu tem um senso de autopropaganda que é um negócio monstruoso. Era um semprêmio Nobel de narcisismo. Newton era outro. Newton era um cara semi-louco. Tão autoritário, agressivo. Esses caras todos não eram bons da cabeça. Não eram pessoas que você possa confiar em termos de busca do sentido da vida. Eram gêneros especializados. Mais ou menos como calculador prodígio e idiota. Filosoficamente, eu acho que são todos desprezíveis. Porque a primeira coisa que você tem que exigir do filósofo é que ele tenha consciência do que ele está fazendo. E consciência das implicações do que ele está fazendo. Então, se qualquer sujeito que afirma que a visão heliocêntrica destruiu uma ilusão milenar, ele está criando uma ilusão que talvez não seja milenar, mas vai durar um século. E ele não sabe o que está fazendo isso. Mas, veja, até hoje, todo mundo sabe que os dois sistemas de referência são válidos. Mas, continua repetindo que o sistema copernicano destruiu uma ilusão milenar. Então, o senhor que diz isso, ele não sabe o que está falando. Diz uma coisa que não destruiu, nada foi destruído. Acrescentou um outro ponto de vista, o qual pode ser muito útil para a compreensão da mecânica, do funcionamento mecânico da coisa. Cuja utilidade ninguém nega, mas que não pode dispensar na anterior. Não dá para você soltar um foguete no espaço com o modelo heliocêntrico. Você não pode fazer isso. E se você pegar a coisa mais avançada que tem na ciência, você fala, mas ela ainda depende do modelo heliocêntrico. Então, por que dizer que ele foi uma ilusão, se você ainda usa, se você ainda depende dele? E daí você vai negar a revolução científica? E você vai negar a glória suprema da modernidade, que é de ter destruído as ilusões milenares da pobre espécie humana e revelado Deus a um bando de cretinos. se você comparar esses gênios, esses gênios da Renascença com os gênios da Grécia, você vê que todos eles são mutilados. Galileu, Newton, Descartes, nenhum deles, assim, é um homem verdadeiro. Essa imagem é do homem da Renascença. Isso é um mito. O homem da Renascença, bom, vai aparecer um desses, depois aparece... Leibniz era um homem desse tipo, né? Mas Galileu não era. Descartes não era. Newton não era. Quando você hoje lê a teologia de Newton, assim fica... A teologia de Newton era o islam. Ele queria destruir a teologia trinitária e construir uma teologia da unidade absoluta. muito provavelmente ele leu isso em fonte islâmica. Não foi invenção dele. Porque unidade absoluta é o nome da teoria do Mohrini, na árabe, o maior metafísico islâmico. E provavelmente ele ouviu falar de alguma coisa disso e decidiu fazer uma versão ocidental disso. Agora, quando você imagina, examina um pouco a ideia da unidade absoluta, ela leva a tantas e tantas e tantas contradições. Eu vejo que é uma estrutura autoritária dos estados islâmicos em geral. E a natureza sempre sangrenta desses regimes que eles criam. Sangrenta e instável. Eles não conseguem criar um regime que dure dez meses. Deve ter a sua teologia lá para trás. Isso tudo é baseado nela. E tudo está tão instável assim. Quer dizer, você primeiro idolatra o governante, depois você corta a cabeça dele, depois você põe o outro pior. Sempre foi assim. Quer dizer, os países islâmicos, eles vivem no caos ou na tirania, não tem outro jeito. Na Arábia Saudita tem uma certa ordem, porque tem lá os arrabitas, eles fiscalizam tudo, policiam tudo, não deixam ninguém falar o que não concordam com ele, pronto, acabou. Então, tem a ordem tirânica. mais alguma pergunta? Deve ter pergunta aí online. Espera aí. Você tem que gritar daí, porque você não pode andar. ontem ou anteontem, sobre uma cura, como a gente restauraria depois esse desvio da mobilidade? Não, a gente não. Isso aí que a gente tem que fazer, isso aí, a Igreja Católica que tem que tomar essa iniciativa. Ela tem que rever as suas posições com relação à Revolução Científica e ter a coragem de se opor aos excessos da Revolução Científica. Agora, se você aceita Galileu, Descartes, durante o século XVIII, na França, os seminários jogaram fora Santa Maria da Quina e adotaram René Descartes durante um século. Isso tem consequência até hoje. Quer dizer, a subserviência da Igreja Católica perante a ciência moderna não é vergonha. Então, ela tem que voltar atrás, rever. Falou, eu tive muita pressa, pressa demais em concordar com meus inimigos, mas eu estava certo. Tem que voltar lá atrás. O livro do Robert St. Janis, Galileu estava errado, a Igreja estava certa. Eu não sei se o Robert St. Janis está certo. na tese dele. Mas, eu acho que é um livro que faz muito bem porque ele restaura um debate que nunca houve. Ninguém jamais quis discutir isso. Todo mundo pode ter ataque, o heliocentrismo é verdade, o outro é falso, nós desfizemos a ilusão, bom, mas continuamos usando a ilusão para lançar foguete e dirigir navio. Espera aí. que tem uma falsidade no meio disso, está óbvio. Então, o livro dele, pelo menos, tem essa vantagem de renovar um debate que tenha sido reprimido. GPS. Não, GPS. Como é que você se orienta no GPS? É heliocêntrico? Olá, a teoria do, assim, do ponto de vista de, tirando a igreja, do ponto de vista do ensino, não sei, a teoria dos quatro discursos não poderia ajudar nessa restauração? Claro que ajuda, tudo ajuda, a teoria dos quatro discursos ajuda, o que eu estou falando aqui ajuda, mas, é, isso é um problema, isso é um problema de amplitude universal, isso aí? Um problema civilizacional, eu não posso mudar o curso da civilização? Claro, mas a gente está vivendo um momento que é atório e poético, né? Eu espero que outras pessoas estejam investigando as coisas na mesma linha que eu. De fato, estão, porque aquele filme The Principle, que o pessoal do Wolf Wolfgang Schmidt está raciocinando mais ou menos nessa linha. O próximo filme que eles vão fazer, que aparece, é o Wolfgang Schmidt, eu e o Cérico sem nascer, também é nessa linha, né? E esses não são, não é qualquer Zé Mané, é, eu sou o Zé Mané, mas eles não são, não. Eu sou o Zé Mané eruditíssimo. Fala um pouco desse The Principle que eu não sei o que se trata lá. É ou não? O The Principle questiona toda a revolução científica e questiona o heliocentrismo, com base numa descoberta de que existe uma uma linha de elementos elétricos, de relações eletromagnéticas que perpassam o cosmos inteiro de cabo a rabo e que passam exatamente pela Terra. Então, então isso quer dizer que a Terra não é tão periférica que os caras imaginavam. Um eixo, pelo menos. Um eixo. É, é. Bom, isso aí nos induz a recolocar em questão tudo o que a gente pensou nos últimos quatro séculos. Eu perdi o momento da certificação que você está vendo se eu não que existe uma linha de magnésio que perpada. Dizem que quando houve o Big Bang sobrou lá um conjunto de conexões eletromagnéticas formando uma linha que atravessa o cosmos inteiro. Não tem limite para cá nem para lá. E passa exatamente pelo centro da Terra. Como é possível isso? Porque se a Terra é um negócio periférico tem algum treco errado. Se a Lua está no centro sei lá. Pelo menos ela está na linha do centro. Como você vê o desespero que os caras têm de encontrar formas de vida até vida inteligente em outros planetas. Por que que é? Eles não param de procurar isso. Nunca encontraram nada. Absolutamente nada. Nada, 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 nada. Mas eles precisam disso. Até escrevi um artigo sobre isso. Dizendo que Copérnico tirou a Terra do centro. Daí Darwin rebaixou o homem assim no DCD do macaco e veio Freud reduzir a nossa consciência ao epifenômeno do inconsciente. Tudo isso aí é figura de linguagem. Claro que nada dessas, nenhuma dessas teorias pode ter esses efeitos. interesses. Quer dizer, até parece que Darwin fez isso para rebaixar o ser humano. Se a teoria de Darwin está certa, o homem está no topo da evolução e não embaixo. Então, ele não rebaixou em nada. E se a consciência surge de dentro do inconsciente, ela surge, ou supera e transcende. Então, essas teorias não têm nada de rebaixar o ser humano. Quer dizer, o distinto autor que inventa as coisas é esse que está querendo rebaixar usando Copérnico, Freud e Darwin. E também Marx. Marx fez o homem joguete das forças econômicas. Marx jamais fez isso. Olha, essas discussões de ideias com base em teoria científica para cada teoria, para cada descoberta que os caras fazem, eles inventam um milhão de idiotices filosóficas. É sempre assim. Tiram conclusões filosóficas inteiramente absurdas. Por quê? Eles não dominam a técnica filosófica. Pode ter até cultura filosófica, mas a técnica filosófica, aquela que eu descrevi no livro Filosofia sem Inversa, eles não dominam. A técnica filosófica começa com o quê? Começa com a anamnese. Eles não são capazes de fazer a anamnese. Todos eles estão desempenhando um papel social. São papéis sociais falantes, não são pessoas de verdade. Então, não são vozes humanas. Então, pronto, acabou. Toda filosofia que é feita a partir daí é a filosofia de papelão ou de isopor. quer dizer o seguinte, a filosofia vale o quanto ela custou em termos de esforço interior, não somente de esforço intelectual, mas de esforço cognitivo integral. Você vê, mas tem filósofos do século XX que eu digo, esses caras nunca tiveram a menor consciência do que eles faziam. Estão completamente perdidos no espaço. É paralaxe cognitiva para do quanto é lado. Não estou falando de hipocrisia, que são mentirosos, que são imorais, estou falando só que eles estão no mundo da lua. Um sujeito, por exemplo, para fazer com o Bertrand Rosa, reduzir a filosofia e a análise da linguagem, o que você está dizendo é impossível. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer a análise da linguagem só. Para você analisar a linguagem, você vai ter que analisar muita coisa que não é a linguagem. Então, reduzir a filosofia e a análise da linguagem é a mesma coisa que você querer é reduzir a pintura a um desenho sem superfície. Você vai pintar no ar. O número de filósofos que têm propostas filosóficas irrealizáveis, o próprio Descartes, a filosofia do Descartes é irrealizável, não dá para fazer o que ele está dizendo que faz. Então, ele diz que vai fazer uma coisa, faz outra completamente diferente e dá o nome da primeira. Muito bem. Quer dizer, você querer fundamentar todo o universo das ciências na consciência que o eu tem de si mesmo, isto é impossível. Não dá para você pular da consciência que o eu tem de si mesmo para a consciência que ele tem de qualquer outra coisa que não seja ele próprio. ele não pode ter consciência de uma banana a partir dele mesmo. Como você deduzir uma banana a partir do eu? Não dá para fazer. Então, o que Descartes faz? Ele apela para Deus e Deus conecta o interior ao eu dele com o mundo. Mas isso não é uma teoria científica. Isso é uma apelação. Porque Deus não tinha entrado nisso. Se ele tivesse deduzido desde o começo, Deus não... Ele estava falando do eu, de repente ele puxa o Deus do nada e Deus ajuda ele a colar uma coisa na outra. Você está brincando? Mas é gozado que pessoas têm... Os filósofos, vamos dizer, para o cidadão comum viram deuses. Deuses intocáveis. Feitos, sobretudo, pela mídia. Agora, a mídia é feita por filósofos? Não, é feita por jornalistas que não entendem a filosofia. Esses consagram, então, os grandes filósofos, o que eles entendem como grandes filósofos. E a partir daí, esses viram deuses. Heidegger, Bertrand Russell. Obrigado. 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 Obrigado.